Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, começando aí o final de semana de análises psicopáticas, várias e várias e várias milhões de divulgações de resultado. A gente começa com a InfraCommerce, empresa de soluções digitais para e-commerce, explicado mais aprofundadamente no vídeo do IPO que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Está o vídeo do primeiro, aqui embaixo também, o vídeo do primeiro trimestre de 2023, com a comparação do cenário versus IPO, que a gente começou a olhar para a operação de novo. Segundo trimestre de 2023, a gente via um alívio no cenário binário apresentado anteriormente. No terceiro trimestre de 2023, tivemos a decisão da entrada no ativo. Isso tudo para quem quiser poder acompanhar como é que a gente chegou até aqui. No primeiro trimestre de 2024, a operação teve troca de CEO e choque na operação. Desde então, a gente está estacionado nos aportes, sem aumento do risco alocado. O impairment, que é um ponto relevante e que vale a pena com o aprendizado em geral, está explicado no vídeo do trimestre passado, segundo trimestre de 2024. A gente teve novamente alteração de CEO nesse trimestre e mudança ali no campo gestor. E agora a gente está justamente começando a conhecer eles na primeira teleconferência. Foi ok, mas não dá ainda para ver, provavelmente, o que o CEO tem ali de direcionamento e conquistas, uma vez que ele acabou de entrar. A gente começa com a estrutura de acionistas na tela. A operação roda estilo corporation. Vale lembrar que o Guatemi tem participação aqui como investimento e a gente tem o Guatemi na carteira. A evolução do preço na sequência mostra novamente queda agressiva desde a última análise. A questão ali, inclusive, da atuar como corporation, deixa só eu confirmar aqui. Mas é, atua como corporation. Achei que talvez pudesse ter alguma mudança aí no meio do caminho que não pegou. De qualquer forma, a evolução do preço mostra novamente queda agressiva desde a última análise, muito causada pela dinâmica vivida pela operação. Tem justificativa para a queda, não para esse nível de queda, mas tem justificativa para a queda. Mercado já precificando o quê? O pior cenário possível, que eu não acho que é plausível, certo? Muito desespero, muito pânico. Dada justamente essa dinâmica, no preço e as evoluções feitas pela operação entre o trimestre passado e esse, a gente tem a mesma dinâmica de avaliação do investimento no segundo trimestre do 2024 com algum nível de melhoria no cenário, com a melhoria na tese. Uma vez que a gente teve evoluções, avanços ali na estrutura de capital da operação, que a gente vai explicar daqui a pouco, e ajustes do operacional financeiro, que já estão sendo sentidos, com queda no preço. Então, eu tenho uma, versus o trimestre passado, eu tenho uma situação que é um pouco melhor, teve alguma evolução e o preço caiu ainda mais. Então, a discrepância entre o que eu estou alocando ali dentro e a entrega que eu espero, teve uma melhoria, teve uma melhoria no custo-benefício do investimento, certo? A operação evoluindo e valendo ainda menos a mercado, causa e gera uma melhoria no custo-benefício. Ponto a ponto, melhor explicado dessa questão ali da dinâmica de precificado pior momento, e por aí vai, no trimestre passado. Entre os trimestres, como dito, a gente teve a assinatura de um acordo vinculante, que deixa de ser só um MOU, deixa de ser só um memorandum of understanding, e passa a ser, de fato, um acordo vinculante para a reestruturação da dívida, deixando mais sólido o avanço da reestruturação. Isso é uma evolução versus o trimestre passado. Isso é até uma melhoria na situação como um todo. Isso com adesão de 85% da dívida até o momento. 641 milhões era naquele momento. Aqui vai bater um pouco mais, porque teve evolução da dívida nesse período. De qualquer forma, naquela época, 641 milhões. Aí na tela a gente tem justamente a estrutura como um todo, de modo que vocês podem olhar o ponto a ponto. 420 milhões desses 600 e tantos milhões são amortizados imediatamente, uma vez assinado o contrato, pela passagem das ações da New Retail aos credores, ou seja, os credores passam a ser os donos da New Retail, não mais a operação aqui, eu estou dando como pagamento. Isso daí, vale lembrar, teve uma melhoria na avaliação versus o anterior, que se não me engano estava em 370 milhões como colocado na análise passada. Então é mais um ponto que teve uma melhoria versus a visão que a gente tinha no segundo trimestre de 2022. O restante, que aqui é colocado como 249 milhões, é substituído por um bonde emitido pela operação, quando dá a assinatura da operação, da coisa como um todo, esse bonde conversível em ações pelo prazo de 5 anos. Então os credores têm todo o incentivo do mundo para que isso daqui dê certo, justamente para poder, muito provavelmente, ter um recebimento de uma operação que faça sentido médio e longo prazo e que remunere eles de uma forma mais benéfica do que simplesmente o recebimento da dívida. Isso vem com o auxílio de new money, de novo dinheiro, para capital de giro, para giro da operação de 70 milhões. Esse auxílio dependia de algumas condições e já foi liberado a primeira parcela, que mostra o que? Mostra que as coisas estão andando num sentido construtivo. As coisas estão indo no sentido de que parece que teremos ali, de fato, a assinatura da reestruturação do endividamento como um todo. Uma vez que a gente tinha ali esse acordo mediante algumas condições a serem cumpridas e já foram cumpridas algumas dessas condições, tanto é que já liberaram a primeira parcela desses 70 milhões de reais que virão em três tranches, como explicados em short, real, no canal. Não acho que esse aqui é propriamente o ponto para ficar se perdendo. Então, o cenário da estrutura de capital se mostra bem mais positivo do que no segundo trimestre de 2022, apesar de ainda não estar concluído. A gente tem como ver melhoria sem ter que acreditar que ponto acabou, passou, está tudo bem. No operação financeira, a gente também tem uma evolução versus o trimestre anterior. Aí você pode colocar um delta como sazonalidade, mas quando eu faço o comparativo, fica bem claro que teve, de fato, mudança ali na forma de tocar a operação. Ainda nada que assegure o médio e longo prazo, mas é um começo. A gente vê o quê? A operação faturando abaixo do que o trimestre passado, com a margem bruta levemente pior do que o trimestre passado, ou seja, a questão ali da operação de custo do serviço prestado versus o que eu estou faturando, não teve mudança. E ainda assim, com forte melhoria no EBITDA, tanto o normal quanto o específico da operação, com vários ajustes, que indica o quê? Forte contenção na dinâmica de despesas. Eu tenho lá o faturamento, aí eu tiro o custo do serviço prestado, aí eu tenho a margem bruta, aí eu tenho o quê? O EBITDA ali que sai depois das despesas operacionais. Se eu tenho redução nas despesas operacionais melhorando o EBITDA, eu tive algum nível de tratamento ali dentro da operação que me permitiu ter um EBITDA menos negativo do que eu tinha no trimestre passado que mostra algum nível de evolução. Qual é a parte que eu vejo como mais importante disso? A parte que eu vejo como mais importante disso é que a operação conseguiu continuar performando em níveis próximos ao trimestre passado no que tange faturamento, e ainda assim com redução de custos na dinâmica de despesas melhorando o EBITDA, de modo que eu não precisava daquela... do modo que eu estava operando antes, não precisava daquela estrutura que eu posso chamar aqui de mais inchada, certo? E ainda assim eu consigo performar de forma mais eficiente, o que é uma melhoria na dinâmica, certo? Eu tenho um indicativo de forte contenção de dinâmica de despesas sem perda na capacidade de atendimento em patamares próximos. Isso é mais um ponto que é de evolução versus o trimestre passado. Ah, Cassiano, você está dizendo que está bom, que melhorou? Não, eu estou dizendo que teve uma evolução, que o cenário que a gente tinha no segundo trimestre, agora se encontra com melhoria versus aquilo ali, certo? Como no segundo trimestre de 2024, continua sendo determinante a finalização da renegociação da dívida para a sobrevivência da empresa e a continuidade da melhoria da dinâmica de custos versus receitas para que eu tenha uma operação que seja perene, para uma operação que tenha sustentabilidade, que ela não vá sempre precisar ficando de injeção de dinheiro e por aí vai. E isso daí a gente não vai ver tão no curto prazo, a gente vai ver justamente à medida que as coisas vão evoluindo e passando. Eis o porquê do não aumento do risco alocado nesse momento. Tendo esse cenário claro, a gente fica no aguardo de uma continuidade do desenvolvimento do planejado, que significa a continuidade da restituação da dívida até o fechamento efetivo dessa operação e a continuidade da reformulação da operação até que a gente volte justamente a ter um fluxo de caixa positivo que como coloca a gestão é o foco principal, certo? Você quebra uma operação quando você não consegue gerar mais caixa do que você precisa pagar. E basicamente é isso, esse cerne no momento inicial aqui. Com o capital alocado, mantido, dado que o pior cenário já está precificado e agora a gente teve uma melhoria na qualidade da dinâmica da tese de investimento e uma piora ainda maior no preço e o risco versus benefício explicado anteriormente que é justamente isso que eu acabei de falar, com melhoria versus trimestre anterior. Aumento de posição depende da evolução das questões anteriormente apresentadas até que a gente veja um caminho claro e de fato uma dinâmica ali que eu consiga ver um horizonte mais claro. A gente trabalha como trabalhou com a Multi lá atrás, com a antiga Multi Laser, certo? A gente segura a alocação ali porque a precificação não faz qualquer sentido, está completamente deprimida. E aguarda em um momento de maior clareza, definição da reestruturação, melhoria séria, passar de um break-even ali no EBITDA e por aí vai, esse tipo de coisa, para poder justamente fazer maiores alocações. Para quem fica preocupado com grupamento, tem vídeo no canal explicando por que grupamento não faz diferença. De qualquer forma, eles têm uma autorização ali da B3, CVM, por aí vai, para não ter que tomar decisão até fevereiro de 2025. Então a gente tem algum tempo aí para ter algum nível de melhoria e poder justamente decidir o que vai fazer uma vez que a gente tem um horizonte mais claro. a minha posição está aqui do lado. Então 0,78% é um aumento de 38% total. Desculpa, 1,70% é iniciado da operação. 1,45% é 125% de aumento da posição anterior. 1,23% é 70% de aumento da posição total. 1,05% é 49% de aumento da posição total. 0,78% é 38% de aumento na posição total. Tá basicamente isso. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, ouvi-me investir com senso, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera! Tchau, tchau!